Estão tirando as malas dentro da... As malas, as malas que tinham tirado. Ontem, quando tive tempo de tirar as malas, quase sem tirar o Aladim. É mais um enredeço. É por isso o marido não quer dizer. Deixaram primeiro o barco enxergar, depois de agora tirar as malas. Caramelo, caramelo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.